Fala, meu povo! Eu sou a Cris. Eu sou o Panda. E você está começando a acompanhar a nossa saga pelo continente, por esse universo que aguardamos tanto tempo para assistir na Netflix, que a gente está aqui, ó, agoniada. É cena de bandeira para lá, é cena no cavalo ali, é uma espada para lá e a gente está, meu Deus, Geraldão, cadê você? O que aconteceu com o Geraldão? Chegou o Geraldão na Netflix! E aqui estamos nós para dar as boas-vindas para meninos Gerald, Derrível, Gerald, Derrível, ou Henrique, ou Geraldão, como chamaremos carinhosamente em todos os vídeos. E teremos um vídeo por episódio, não é, Pondamendi? Olha isso, há quanto tempo, Cris Siqueira! É, aparentemente, a partir de agora, 4 horas da manhã do dia 20 de dezembro de 2019, de uma em uma hora, você terá aqui, na timeline do nosso canal... Aquele saudoso vídeo! Um vídeo, de cada episódio. São 8 episódios na primeira temporada de The Witcher. Pega na nossa mão, que a trajetória é sangrenta e deliciosa, não é, não? É, sim. É maravilhoso. Vai ser maneiro, gente. Mas vamos começar falando desse episódio já ou a gente tem algum recado para falar? Temos um recado! Tá, então vai para o recado e volta logo. Todos esses conteúdos que a gente oferece para vocês aqui no nosso canal, tanto em vídeo, quanto em live, são um oferecimento do Apoia-se. Boa! Que é uma galera que curte muito o nosso trabalho e decide apoiar mensalmente todo o nosso trabalho através do nosso Apoia-se. O link vai estar aqui na descrição, para você conhecer o projeto cada vez melhor. Dá uma lida. Se tiver dúvida, manda uma mensagem para a gente. Mas é importante a gente dizer que cada vez mais criadores de conteúdo estão conseguindo produzir mais com vocês a audiência por conta dos Apoia-se, os Patreons, enfim, todos esses projetos. Se você gosta do nosso trabalho, quer incentivar que ele continue crescendo cada vez mais, entre para o Apoia-se que você vai ser muito bem-vindo, com certeza. Que beleza. Mas agora, Panda Mendes, The Witcher no nosso coração. Estamos chegando no universo de The Witcher e posso dizer para vocês que estamos estatelados de amor. Cris, eu não estou entendendo essa tua voz aveludada para falar de Deus. É porque nós temos um protagonista que ele chega e ele faz assim com a espada e a gente fala Oh, meu Deus, minha alma é sua. Que isso? Está aqui, ó. É bruxo que chama? Eu nem precisava saber. Tu podia ser só um humano perrapado, mesmo que eu já estava aqui, ó. Minha alma é sua. Vamos parar? Não tem condições. Você acha que vai ter condições de parar? Eu gostaria, por favor. É o Henrique, viu? É, mas ele quando vestia a capa do super-homem, tu não tinha esse negócio. Não, o super-homem é chato. Agora o Henrique, ele já começa numa batalha. É. Ele já começa com o olho preto, veias aqui, ó, em volta de tudo e ele fazendo brrrrrr. E a gente fica, uuuh, é Henrique... Bruxão, bruxão. Não é Henrique, é Geraldão. Mas, cara, The Witcher, pra quem não sabe, é uma série baseada nos livros que são contos poloneses escritos na década de 90 pelo Andrés... Que já era super popular. Exato. E aí foi criado o game... Em 2007, só. Então a galera aí que é muito fã dos games e nunca leu os livros de The Witcher, saiba que quase 17 anos antes de vocês começarem a jogar, já existia toda uma mitologia lá na Polônia sobre The Witcher. A que a gente fala vocês, porque a gente nunca teve a oportunidade de jogar. Exato. Eu já joguei, tipo, o iniciozinho do modo tutorial, mas era, tipo, passando pela casa de um primo... What if? Mas agora a gente tá no modo hard, sendo guiados por Gerald de Rivia. Isso. E eu tô estatelada, vou repetir isso várias vezes, com certeza, em todos os episódios. Mas eu queria, assim, já dar minhas primeiras impressões, eu acho, sobre o universo de The Witcher, né? A gente teve a oportunidade de assistir agora o painel surpresa que rolou na CCXP, com o Henry Cavill, que veio de surpresa, junto com a showrunner da série, a Lauren. E ambos estão completamente apaixonados pelo projeto e isso faz com que a gente se apaixone muito também. Eles fizeram tudo com muito carinho, com muita dedicação. A série tá sendo produzida desde setembro de 2017. Exato. Então existe um cuidado de CGI, mas não exagerado pelo que eu pude observar nesse primeiro episódio. Eles têm uma missão muito grande de validar os livros, porque eu sei que a maioria das pessoas jogou e a popularidade de The Witcher está nos jogos. Só que existe também uma responsabilidade literária, tanto da showrunner quanto da Netflix, de validar essa literatura polonesa, que é muito importante pro mundo, sim. É, e eu achei isso bem presente, esses dois lados da história, bem presente no primeiro episódio. Porque a história começa como um cinemático de game. É, pois é. A história do cervinho, e aí aquela batalha absurda dele com aranha gigante, com aquele monstro gigante. É um monstro, né? É bem... E aí ele luta com ele, tipo, é uma batalha absurda. É. E no final, ele come o cervo. Pois é, eu achei isso muito legal, porque eu acho que ele consegue agradar, logo na primeira cena, os dois tipos de fãs de The Witcher. Ele te entrega ali uma narrativa, porque depois ele realmente começa a contar uma história de uma forma bem trulim, 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 e vai contando e passando, e diálogos que você fica, tipo, o quê? NPC, NPC, NPC? É, então, mas... Não é? É, é esse início dele nessa cidadezinha, que eu não lembro agora. É muito jogo. É muito jogo. Inclusive, ficar batendo na tecla de, você bem que podia comprar uma nova roupa. Exato. O jogo faz isso com você. Você vai ganhar cinco moedas aqui? Compre uma roupa, fica a dica. É. Isso é muito jogo, né? É a linguagem que a galera gamer está acostumada a ver. A gente sente todos os CGI's. Eu não vou iludir ninguém aqui e dizer, nossa senhora, eu acredito que o continente existe, hein? Eu acho que o continente é lá na Polônia real, assim. Não. A gente, sabe, a gente assiste muito conteúdo. A gente já teve diversas, e tem diversas séries épicas por aí, em diversos canais. Já tivemos oportunidades de ver como um cenário medieval é montado. Exatamente. Então, assim, quando a gente bate o olho ali... A gente sabe. A gente sabe o que é, o que não é, porém, é muito crível. Então, eu acho que The Witcher, ele encontrou um ponto de CGI ali no meio, assim, do caminho, que eu acho que ele não tenta dizer pra você que aquilo é real. E só esse CGI honesto dele falar assim, gente, tá vendo esse cenário? Não tem como ele existir. Então, ele é realmente um CGI. Mas vamos usar a nossa imaginação aqui junto pra gente poder, sei lá, caminhar nessa história de uma forma fantasiosa e positiva que seja boa para todos? Então, eu acho que é honesto, bonito e, ao mesmo tempo, encantador. Exato. É muito legal de conferir, assim. São CGI's pontuais, a gente percebe todos eles, mas são muito bons. É, é honesto. Bom, ele chega nessa cidadezinha e, de cara, temos uma pequena aventura ali. E eu achei isso muito legal. Porque essa aventura, gente, é sério, não tem como desvincular os jogos realmente, assim. Não tem. Porque nesse primeiro episódio, que tem uma aventura fechada, a gente já conhece dois personagens principais. A história principal. Que é o Geralt e a Ciri. A gente já conhece os dois e eles já começam a aventura deles nesse primeiro episódio. Mas, ao mesmo tempo, os dois têm vilões nas suas trajetórias. E eles enfrentam esses vilões e eles descobrem qual é a missão deles através desses vilões. E eles vão. E a missão deles é se encontrar. Porque ela ouve que tem que procurar por ele e ele ouve que tem que procurar pela menina da floresta. Então, assim, redondíssimo esse piloto. Não. Redondíssimo. Agora o fato que teve a batalha do monstro. Sim. Teve a batalha dele contra os bandidos. E com a vilãzona dele. E ele lutando. Tipo, a gente viu a grande guerra rolando lá. E era maneiríssima a grande guerra. Sim, sim, sim. Maneiríssimo. Quando ele luta... É, gente. High level. É outra parada. É outro rolê. Não é? É 20 níveis pra lá, entendeu? É. É perfeito. Tipo, os golpes dele... Então, vamos falar dos golpes. É. Batalhas. Pode discursar. Porque eu estou aqui simplesmente estatelada de sangue no chão. Não é feito pra quem tem estômago fraco. Não é. Porque é espadada onde você não imagina. É cabeças rolando. É. É membro sendo decepado a todo momento. Não, mas sabe qual golpe eu mais gostei? Qual? Um que ele enfia, assim, a faca de frente na cabeça do cara e sobe. Na hora que sobe, a cabeça faz assim, ó. Explode. Juro. Eu fiquei ali, tipo, final de campeonato. The witch! The witch! É muito bom. A gente sente a dor de cada golpe, né? É. Tipo, ai! Um! Ah! É, é muito bonito. Uma parada que a gente comentou é que tem uma cena de batalha já com muitos soldados nesse primeiro episódio. Eu achei ousado da série. Cara, a série é ousada. Ela quis impressionar a gente. Não, ela é ousada. Ela tem monstrão. Ela tem magia já no primeiro episódio. Ela tem batalha com muitos, muitos soldados. Tem cidade pegando fogo. Tem escudo mágico pra proteger um castelo. É, é muito maneiro. Por muito tempo. É. Porque ele protegeu de dia e eles só conseguiram invadir a noite, tá? É um mago poderoso. Foram algumas horas ali de proteção. Ele é o mago do castelo. Ele tem que ser muito poderoso. Então, isso é muito legal. É o mago do castelo. E isso são conceitos, assim, que... Obrigada! É o mago do castelo, Fábio. É tudo que eu queria ver. É tudo que eu queria. Enfim. E aí, no vilarejo, tem o mago do vilarejo. Tipo... É. Ai, eu amo tanto. Tudo pra mim essa série já. Então, mas tem um comentário que você fez em off. Que era, tipo assim, Game of Thrones parou aqui. Então, não ia fazer isso. Tu não ia. Publicamente. Eu não ia. Isso era da intimidade do casal e você vai me expor. E já expus. Falei pro panda, assim, assim que terminou o episódio. Eu falei, amor... Aí, ahn... Eu falei, então, presta atenção aqui no negócio que eu pensei. Aí, Eliane, eu falei... Na última temporada de Game of Thrones, a gente teve dragões gigantes em batalha. Monstros gigantes. É. A gente teve cidades pegando fogo. Guerras com exércitos. E guerras gigantescas com exércitos. E magia. Rolou as magias. Rolou. The Witcher começou assim. É. O que vem pela frente? Porque agora eu já não sei mais o que esperar. Eu tô, tipo, ok. É um terreno agora completamente desconhecido pra mim. Porque eu já vi todos os elementos que eu já conheço. Qual é a novidade que vem pela frente? Estou aqui conjecturando comigo mesmo. Porque eu fiquei impressionadíssima com a qualidade desse primeiro episódio. É. Não, é bem impressionante. É bem impactante. Sim. Só que eu não acho que vai ter mais tantas coisas muito épicas a partir de agora. Eu acho que vai ter sempre. Cara, você não gasta... A guerra de exército eu acho que não vai ter o tempo todo. Mas olha só, vamos lá. Contextualizando pra galera, pra quem não conhece a mitologia da história, o continente nasceu a partir de um efeito cósmico. Isso. Como é que fala? De um evento cósmico. Que é o conjunto das esferas, né? O conjunto das esferas. Toda conjunção das esferas. Conjunção das esferas. Todos os ambientes, todos os mundos colidiram. Acabou aquele véu. É o que His Dark Materials... É o final de His Dark Materials. É o final de... Pra lá, entendeu? Você quebra o véu de mundos diferentes. E aí caíram todos os seres. Então, tipo, tem gnomos, elfos, dragões, magos, humanos. Bestas. Tudo. Tem de tudo. Assim, monstros bizarros. Todos eles caíram no continente. E agora eles precisam coexistir. Óbvio que não vai dar bom, porque eles não eram pra estar vivendo no mesmo mundo. Então eles vivem em guerra. As guerras acontecem por causa dessa conjunção. Exato. Então eu acho que sempre vai estar em guerra. Não existe a menor possibilidade de um mago passar por um dragão e falar, bom dia. E o outro, opa, senhor, bom dia. Mas sabe por que você acha que sempre vai estar em guerra? Porque você não é The Witcher. Não sou The Witcher. Porque no primeiro episódio você já vê que ele pensa diferente de todo mundo. Sim. Que ele tá ali pra... Cara, é uma boa ideia. Ele quer ser diferente. Ele sempre passa uma boa ideia. Tipo a menininha lá. Ah, eu quero me vingar, quero me vingar, quero me vingar. Aí ele fala, cara... Pra quê, sabe? Não se vingar já é uma vingança. É. Porque você tem a oportunidade de viver. Exato. E é tudo que ele não pode. Então, mas ela era humana. É. E depois que ela, enfim, rolou tudo que rolou com ela, que ela contou a história e tudo mais. Eu acho que a grande sacada tá aí. Porque logo nesse primeiro episódio, a gente viu alguns humanos corrompidos. Isso. E eu acho que de todos esses seres míticos que de repente começaram a morar nesse mundo, os únicos cagados mesmo que não tem pra onde ir, que não tem poder nenhum, que não tem o que fazer, são os humanos. É verdade. Então eu acho que são os corrompíveis. Enfim, estamos ansiosos para os próximos episódios. Não vamos nos estender muito. Porque ainda tem mais sete episódios pela frente. Lembrando que de hora em hora, aqui no nosso canal, você vai receber uma notificação. Eu espero que o YouTube colabore. Também está. Se ele não te enviar, vem aqui no nosso canal, que com certeza você vai encontrar o vídeo do próximo episódio. Se você quiser, nesse momento, aguarda aí um minutinho, já vai assistindo o segundo. Que daqui a pouquinho, sai o segundo episódio para vocês de The Witcher e segundo vídeo aqui no nosso canal também. Que beleza. Beijo e até daqui a pouco. Tchau. Tchau. Tchau.